Chamo-te. E o vento? Porquê o vento se a senós nos entendíamos? As palavras que falavam, porém, ao vento as dizíamos. Não compreendia nada. Mas passando, arrepiava a sombra dos namorados. E o vento? Porquê o vento? Porquê? E o vento? Porquê o vento? Porquê o vento se a senós nos entendíamos? As palavras que falavam, porém, ao vento as dizíamos. Não compreendia nada. Mas passando, arrepiava a sombra dos namorados. Chamo-te. 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 Chamo-te.